Meus amores, tudo bom com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou fazer Como eu cuido da minha pele Eu espero muito que vocês gostem Então não esqueçam de deixar o like E se inscrever aqui embaixo no canal Pra nossa família crescer cada vez mais Beleza? E bom gente, essa semana foi vídeo Todos os dias, eu espero muito que vocês Tenham gostado dessa semana de vídeo Foi muito legal gravar essa semana Semana que vem eu vou ver como que vai ser Se vai ser todo dia Ou um dia sim, um dia não, ou dois só na semana Mas fiquem ligadinhos Se inscreve, gente, falta muito pouco Pra eu chegar dois inscritos, eu não vejo a hora Então se inscreve, compartilha E não esquece de me seguir lá no meu Instagram Que é Kawanatube Que tá rolando várias fotinhas por lá, beleza? Então bora pro vídeo Eu pego essa tapuera que tava no congelador Com babosa Aí eu começo passando a babosa no rosto Então gente, agora começar Eu tirei o óculos aqui E eu começo pegando a babosa Ó, ela faz um minutinho Fica várias babosa Gente, eu vou falar a verdade pra vocês Eu só passo babosa porque ela é bom mesmo Pra pele Porque se não, eu nem passava Porque o cheiro Já me enchoa, já me enchoa Aí eu vou pegar um aqui Ó, eles ficam tudo grudadinhos Mas assim, não faz mal não, tá? Aí eu pego aqui Vem tudo grudado Mas eu só vou usar um Aí eu coloco papel toalha Assim Pra pegar o que eu vou usar Fica até melhor de segurar, né? Ó Aí fica assim Aí eu vou passar Aqui no braço Que é pra tirar o gelo Porque aqui tem uma camada de gelo Entendeu? Aí eu fico assim o tempo Pra esquentar e derretendo Aí quando eu começar A ver o cheirinho da babosa Eu passo no rosto, tá? É bem rapidinho Gente, é muito bom Eu faço isso todos os dias de manhã Acordei Lavei o rosto, né? Eu esqueci de gravar Lava no rosto, mas tudo bem E já venho passar Minha babosinha de manhã Ó lá, derreteu Deixa eu secar aqui, ó Ela só vem passando No meu rosto Eu não vou, gente Minha pele fica muito, muito boa Gente, porque seca as espinhas Seca muito, né? Gente, deixem os seus vídeos Que vocês queiram Que eu esteja fazendo Aqui no canal pra vocês, tá? Bom, aí depois de eu ter passado Eu vou ensregando com as mãos E agora Eu vou lá no banheiro E enxaguar Então eu fico um pouquinho aqui, ó Pra absorver um pouquinho E agora eu vou lá no banheiro Enxaguar o rosto, tá? Eu vou enxaguar o rosto agora, tá? E eu vou lavar com sabão De cor Aham Eu tenho esse fã com a minha mãe, tá? Eu venho com essa esponjinha E o sabãozinho de cor Que fica aqui, ó Então Eu começo molhando o rosto, né? Tirando o excesso da babosa Comida Agora, com o rosto molhado Eu molho aqui o sabão E passo no rosto Gente, faço quatro caretas aqui, olha Alguém tem Aí, gente, de manhã eu faço isso Mas eu faço mais processos Melhores À noite Porque, né? Você vai dormir que cai lá Limpinha Bonitinha Eu venho molhando a esponjinha Então, uma passadinha nela no sabão Ela molha de novo Tá subindo ela assim, ó Gente, essa esponjinha é muito boa Tira muito Aí, eu tirei com o ensino desse Demais Não sai direito, né? E tal Se você não vê o vídeo Eu me arrumando pro shopping Corre lá pra ver, gente Tá muito legal Aí, eu não tirei a maquiagem direito, né? Então sai tudo na esponjinha Muito bom, né? Sei, ela vem aqui, né? E aqui é o lugar principal Ó, sai tudo na esponjinha A maquiagem, tá vendo? Que sobra Aí, ó Eu tiro tudo Ó Eu vou enchar a bola de tudo Aqui Depois, gente Já lá Eu venho de novo Sem nada, sabe? Só pra ver se sobrou Com a sujeirinha Olha 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 Os papéis estão bem limpinhos, gente Eu gosto da minha pele bem Limpinha Que agora eu comecei a cuidar mais dela Ih, vocês estão no barulhinho da máquina Desculpa, gente Mas eu vou estragar aqui E eu vou terminar aqui, tá? Esse processo que eu faço de manhã Quando eu após, eu acordo À noite eu faço mais coisas Então quando tiver à noite Eu volto aqui pra vocês Pra mostrar o que que eu faço à noite Mas, gente, eu vou ficar muito limpinho Você sente um alívio Maravilhoso Então quando for à noite Eu volto pra mostrar O que que eu faço Antes de dormir, tá? Já é de noite Então Tem dia Tem os dias certos Que eu passo Esse remédio Com babosa no rosto Eu deixo um tempo, tá? Mas hoje não é o dia de passar Então hoje eu só vou Ah, eu vou tomar banho E na hora Quando eu tô tomando banho O que que eu faço? Eu venho com a esponjinha E com sabão de coco E passo no rosto Normalmente Igual de manhã E também tem dia Que eu passo café O pó de café Que é hoje Hoje eu passo pó de café Então bora lá Preparar o pó de café Café Jogo um pouco de água E mexo, tá? E eu passo no rosto Então, ó Aqui Aí eu tô mexendo Aqui, ó O que eu faço? Eu pego com a mão mesmo, tá? Pode ser E passo no rosto inteiro Assim, ó Aí eu vou espalhando No rosto inteiro Deixo cinco minutinhos E Já enxago Então, tipo Eu passo uns minutinhos Antes de tomar banho E já vou E enxago Aí eu vou passando Assim, ó E eu vou passar No rosto inteiro Hoje eu pego um tempo No rosto inteiro E depois eu pego por um tempo A gente aí com meus cuidados de pele Não tem muita coisa ainda, tá? Que eu tô comprando Mas, ó Tem argila Sabor de coco Mel Que eu misturo com a misturinha Quando eu faço com esse remédio Tem protetor solar Que todo dia eu passo Um creminho Pra passar de noite A minha esponjinha E tem esse potinho aqui Vou abrir aqui pra vocês Tem o café Fica esse garfinho E esse potinho Que eu faço as misturinhas Quando eu vou passar no rosto, tá? Que eu vou lavar Aí fica Essas coisinhas aqui dentro Olha essa cara Misericórdia Agora vamos lavar Banho, tá? Porque eu vou lavar agora mesmo E ignora a minha cara É sério Me leve a sério, gente Porque E tem dia de manhã Assim que eu passo a argila No rosto O que vai ser me espalhar aí No canal Aí eu vou usar Os meus produtos rinhos Para o pé Entendeu? Entendeu? Aí agora Eu vou passando a água No rosto Para sair o pozinho Do café Eu broto na cama Meu Deus Gente Já vai deixando o like E se inscrevendo aí no canal Que a nossa família crescer Cada vez mais, hein? Ai meu Deus Tá molhado Agora eu venho com o sabão de coco Molho o sabão de coco O mesmo processo que eu faço de manhã Faço Gente, muito bom Isso, tipo Seca muito as espinhas Antes eu não fazia tanto Mas agora eu tô fazendo Com mais frequência, né? Nas férias Para cuidar mais da férias Gente, essa esponja é muito boa Olha Se vai esfregando Ela se tira muito A sujeira do rosto Ai, quando eu tô tomando banho Gente, eu não passo nada Gente, eu quando eu lavo Antes do banho Eu não passo nada, não Fica tranquilo O rosto Tá Gente, é minha mãe falando Tá, então Gente, eu fico uma meia hora Esfregando o rosto Tá, eu não fico Tá, tá bem Eu sinto a pele muito, muito lisinha Depois, gente Nossa, olha Sai muito sujeira Mas é mais por causa do pó de café também Porque hoje eu não passei Aí eu enxago normalmente E seca no outro lado, né, gente? A pele limpinha A gente olha Eu senti essa sensação, sabe? Na pele De pele limpinha, ó Aí Vou colocar aqui minha esponjinha Tem de Né Eu faço aquele processo Depois que eu faço isso Tem o processo que eu faço com a babosa e tal Mas hoje eu não vou fazer Porque eu fiz com o café Então agora a gente vai lá Vou passar um creme na pele Gente, eu venho com esse creminho aqui, tá? Vocês ignoram a minha roupa A partir do meu país O que que é isso? Tá? Mas eu venho com esse creminho aqui, ó Ai, gente A pele fica tão leve Ó Pra hidratar a pele Gente, a minha pele é a cor da macia Aí eu faço todo aquele processo Todos os dias Com a babosa e tal, tá? Prontinho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então não esqueça de deixar o like Se inscrever aqui embaixo no canal Pra nossa família crescer cada vez mais Falta muito pouco pra gente chegar a 2 mil inscritos Então se inscreve Deixa o like E compartilha aí Gente, foi muito legal fazer essa semana de vídeos aí pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Então segunda-feira a gente volta com tudo Com o vídeo, tá? Então deixe tudo isso aí de vídeo Que vocês querem o que eu esteja fazendo E não esquece de me seguir lá no meu Instagram Que é caoanatube Que lá eu posto várias fotinhas pra vocês, tá? Então corre lá, gente Se inscreve Deixa muito like aí, tá? Pra me ver que vocês estão gostando bastante dos vídeos E foi isso Um beijão E tchau